olha aí meu que desgraça o cadetezinho e pensar que só em algum momento já foi carro de gente bem do dinheiro de classe média era o equivalente ao golfe focos coisas desse tipo olha a desgraça e aí gurizada não é que vocês estão tudo certinho temos aí né de manhã vai ser 11 horas sexta-feira e dá um valezinho de moto porém né meu dever de homem da casa falou mais alto eu resolvi ficar em casa vamos ao supermercado fazer as compras e hoje tem jogo da copa brasil e eu tô cagando e andando sinceramente tô nem aí velho eu tô pouco me lixando para futebol óbvio quando você aquele tipo de pessoa ai tomara que perca copa tipo eu tô nem aí tá ligado se ganhar legal show é legal ter o teu país sendo bom em alguma coisa né mesmo que seja alguma coisa inútil como futebol mas para mim tudo faz eu vou tentar mostrar para vocês e como é que eu carrego as compras ele marcos e os malabarismo de quem não tem carro né e tem dias que eu acordo bem bem louco né meu acordo pensando se vou vender as motos tudo eu vou ficar só com ele marcos precisam correr e usindo dia a dia sim e comprar um carro bacana e não adianta meu eu vou sentir falta e não adianta o cara anda de moto que gosta pessoal pesado tá querendo economizar aqui não é não é tanto economia velho não é tanto não mas depois aqui ó olha o solão vento na cara e não adianta meu por enquanto ainda tô fissurado em moto embora o curta demais carro o momento estamos nas motos e pra falar a verdade eu tô em lua de mel com o segmento de scooter nunca na minha vida imaginei que eu ia estar apaixonado por um trocinho desse mas é demais mano tecnologia segurança o desempenho é e é demais e tem um cara não gostar e aí pcx e louco para fazer carrega e o pessoal assiste meus vídeos falando das motos daí depois eles vêm comentar comigo ah o que que tu acha não sei o que vt se que sei lá eu vou falar para vocês uma opinião definitiva cara vocês querem um trocinho urbano é isso aqui velho é scooter não tem meu é praticidade é segurança é show é óbvio né tem o seu custo de manutenção mais elevado e essas motinhas aqui que tem a questão que não dá para negligenciar muito né que nem por exemplo se você pegar uma cg você vai andando com ela com a relação toda fudida azar e essas motoquinha que não lembra o cvt a correia ali do cvt tiver na vida útil chegando no fim você tem que trocar não tem como arriscar andar sem até porque é uma mão de obra do caramba trocar imagina se arrebenta e você não tá num lugar que tem a recurso então o cara para ter uma moto aqui é dessas que primeira coisa não pode ser um pé rapado e segundo não pode ser relaxado ela não tolera que você seja negligente seja nem existe a palavra seja barbaridade ai 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 é isso aí já tanta coisa vai pegar no mercado mas acabei não pegando porque aqui eles tem uma política que é o seguinte até 12 itens você consegue passar no caixa rápido não é 12 unidades é 12 coisas diferentes entendeu então eu tive que deixar metade das coisas aí pra tá filha calma pra poder passar de uma vez no caixa o balzinho dele max fala para quatro quilos só o pacote de arroz já dá cinco quilos eu faço aqui ó eu faço aqui ó o que é coisa que não vai amassar não vai arranhar o bota no baú como por exemplo caixinha pacote essas coisas aqui ó metálico a lata aí eu coloco numa mochila pra não arregaçar o baú da moto deu tranquilo ó sobrou até agora na mochila colocar os ovos colocar os ovos o pacote de sabão em pó óleo o meu redbullzinho que eu comprei edição mt 09 as latas de milho e já era tá feito compras da semana feitas com sucesso semana que vem eu volto aí compra mais alguma coisinha e assim a gente vai sobreviver sem carro comprando de pouco em pouco e ó isso aqui que é moto pra dia a dia quem quer economia tem que ter isso aí ó cgzinha eu acho até que eu saí daquelas varetadas isso aí que economia né um motinho assim ó que se arranhasse batesse cair foda-se esse cara dá risada opa eu tenho uma raiva de de ir em supermercado no começo do mês porque pobre é bicho triste né eles recebem e vem tudo quando recebe no show no mercado e eu tenho uma certa flexibilidade eu posso vir em outras datas esse mês eu me passei acabei deixando zerar os mantimentos em casa era pra ter vindo no meio do outro mês acabei vindo agora no começo do mês é só pra passar raiva hoje tava bom pra dar um rolé numa cachoeira agora é meio dia 17 vou ver se de tarde eu saio dar uma voltinha antes de trabalhar acho que é isso que eu farei tem que fazer uma puta dar uma volta aqui essa avenida aqui ó sei lá quanto tempo bloqueado já essa merda tem que fazer um puta de um voltão lá na casa do caralho só pra chegar na minha casa incompetência do poder público né meu tem uma rápida de quem fica assim ó andando pra frente quando a sinaleira tá fechada e aí quando abre eles ficam pra trás porque adianta faz todo mal ver ou quando não deixa o carro apagar ou quando se distrai não vê que abriu aí tranca todo mundo olha faz uma abalaca que vai sair rasgando calorão tô derretendo aqui mas eu não falo que eu não gosto prefiro mil vezes do que esses invernos fodidos que tem feito aqui no sul aí se eu consigo ultrapassar esse blusão aí ah não vai dar olha as empresas de ônibus estão comprando essas carniças aí cara com motor dianteiro antigamente eram os ônibus com motor olha aí meu paridade antigamente eram os ônibus com motor traseiro suspensão a ar aí veio o Uber né arrebentou com as empresas não estão transportando quase ninguém então compraram esses ônibus baratinho aí a chinelagem cara o cara tem um carro desses aí um Vitara fica andando com o vidro aberto pra não ligar o ar uma mesquinharia né meu teve uma época que eu já fui assim não com ar-condicionado com ar-condicionado eu nunca andei eu tive o carro meu olha raramente eu abri a vida do meu carro sinceramente dava contar nos dedos da mão do Lula quantas vezes eu abri o vidro do carro ó fechou foi só eu falar eu acho que eu tava esperando o carro arejar mas ô meu a vida é feita pra ser vivida com conforto sem sofrimento tem gente que é ar-condicionado em casa e fica se fudendo sem ligar gente que tem airfryer essas coisas ah não vou usar pra não gastar luz ô meu para com isso aí óbvio né eu não vou ficar fazendo certas coisas absurdas como por exemplo os caras falam ah tu tem uma MT-09 não usa não sei o que ah vai passear tipo lá na puta que pariu que tem estrada de terra porque aqui não vai de MT-09 fica economizando da moto não é burrice né meu se eu já tenho uma moto própria pra isso que é Tornado agora se eu tivesse só a MT-09 que ele é o meu amigo lá o Jefferson negão da 09 abraça aí irmão deve estar acompanhando ele tem só a MT-09 eu acho que a mulher dele tem uma CG ele andava com uma bis também mas enfim quando ele tinha só a 09 quando ele tinha só a XJ ele tocava e foda-se estrada de terra chuva mas eu entendo é a moto que ele tinha né meu agora com certeza se ele tivesse uma XRE ou qualquer outra moto ele não ia meter a 09 dele então nesse ponto eu entendo ele tá fazendo o uso certo não tá vivendo em função da moto né deixar de sair e deixar a moto parada em casa aí não aí é burrice e é nesses dias que nem hoje que eu sinto falta de um carro não é nem quando tá chovendo nem quando tá frio é quando tá na hora de no mercado fazer compras ah é um saco velho tu tá ali comprando as coisas tem que ficar calculando até certo ponto o que que vai caber no baú da moto o da Bias eu já sabia de cor o que que cabia o da Zero o da Zero Max eu ia falar o da N Max eu tô me acostumando pegando as mães já tô acertando já tô chegando no limite aos pouquinhos eu tô tô testando olha aí o RD 350 irado tão devagarinho a gente vai conhecendo a moto toquinha tô tentando não botar muito peso pra não arrebentar com a suspensão dela duas motos eu já fui de suspensão colocando peso demais uma foi a Lander eu lembro exatamente o dia que eu estraguei o morcedor dela foi um dia que eu fui no supermercado com a mulher e disse que a minha mulher era magrinha né pede 60kg aí eu pesava na época uns 90 95 aí enchi um mochilão aqueles grandão aí foda-se né meu eu rebentei com o morcedor da moto eu lembro exatamente o dia né depois daquela aquela ida ao mercado a moto nunca mais foi a mesma rebentei com a moto outra vez foi a Honda Abyss foi pior ainda foi eu a mulher o baúzinho da Abyss cheio de coisa a mulher com uma mochila nas costas e eu com uma mochila pra frente ô meu aquele dia pobre diabo pobre moto foi mais de cento e poucos quilos com certeza opa tenha bondade não vou chinelhar o cara até porque eu não dei o pisca pra esquerda foi cagada minha se eu tivesse que o pisca pra esquerda com certeza ele ia ter esperado eu sou assim eu faço merda demais no trânsito mas quando são coisas que dá pra não fazer eu não faço eu tenho que vir aqui não lembro se é nessa rua tem uma academia que eu quero começar a fazer vou começar a treinar EVT 2023 nunca mais vai comer pastel podem anotar tentar entrar em forma né meu minha mulher ali se cuida faz dieta faz academia vai ser uma coroa zona inteira e eu vou ser um vepe com a muro chiná não bem capaz vou malhar deixar um ferro antigamente eu malhava só que sei lá parei do nada assim como eu comecei parei vamos voltar até a próxima